Beleza, virem que vocês vão fazer um novo vídeo E bem galera dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um vídeo de GTA E eu tô aqui trazendo GTA com meus primos Não mano, não sei por que tá o cabelo Olha galera, tudo bom? Aqui ó, vou fazer uma barbinha aqui ó É uma dona Então, quando ele sair dessa barbearita Barbearia eu vou Galera, voltei aqui e bem Eu vou quebrar toda essa pizzaria, eu vou quebrar Eu tô em posse de droga Cadê uma arma de ciranel? O passarinho quer dançar? E o cabrinho vai dançar? Ai vocês meninos de real, olha aqui vocês Vocês olham? Não posso, não vou já não tá indo Tá gravando besta Gente ó a bandida Bandida? Você é boiola ou vocês são? Pra toda a gente aqui é casada É bonita né? É bonita né? Aquela que vem aqui né? Da mochila? Não, aquela negra sarninha A gente fica aí na rua O que que é essa menina? Aquela pretinha Tá no marraco lá Ela fala que era sua esposa Tá no marraco? Eu Screen